Olá, amigos do canal. Terminamos a nossa passagem pelo litoral fluminense e já entramos no estado do Espírito Santo. Contudo, como de hábito, estamos produzindo mais um vídeo com o resumo de todo o nosso trabalho para a playlist Estados de Frente para o Mar. Assim como fizemos em nossas passagens pelos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo, agora é a vez do Rio de Janeiro. Para não ficar um vídeo muito longo, dividimos o litoral fluminense pelas suas regiões turísticas e hoje vamos abordar a região metropolitana do Rio de Janeiro e Niterói. Lembramos que caso você queira conhecer com mais detalhes cada uma dessas praias e suas cidades, todas elas estão disponíveis em vídeos individuais bem mais completos em nossa playlist. A região metropolitana do Rio de Janeiro possui 1.400 km² e 7,3 milhões de habitantes. Constituída por apenas dois municípios, é o principal polo do turismo nacional e internacional do estado e do país. Possui geografia privilegiada, exuberante beleza natural, grande extensão litorânea e diversos atrativos naturais. Esta paisagem natural exuberante emoldura um importante patrimônio histórico e cultural, constituindo paisagens urbanas de grande apelo aos visitantes. Trata-se de uma região turística com personalidade e identidade próprias, liderando nacional e internacionalmente, o turismo receptivo no país e concentrando boa parte da oferta de equipamentos e serviços turísticos do estado do Rio de Janeiro. Vem comigo para conhecê-lo mais detalhadamente. Cada dia é umствие de instrumentos relativizados por visto em todas asividades. Clísteres para existir. Ac Hornibus Clísteres para ser um apaixonado em todas as loxen e aeroportas do que se transforma na página do Area de e aeroportas do que se transforma em uma parte de brasileira. Arandava 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 Olá, amigos do canal. E concluímos a nossa muito bem sucedida passagem pela bela cidade maravilhosa do Rio de Janeiro, onde gravamos um total de 38 praias espetaculares que estão resumidas neste vídeo de conclusão. Se você deseja assisti-las com mais detalhes, procure a nossa playlist. Tenham todos uma boa viagem e obrigado pela companhia. Distante 75 quilômetros do aeroporto Santos Dumont, no centro da cidade, a praia de Sepetiba, no período colonial, serviu como porto para exportação de pau-brasil para a Europa. Seus principais acessos eram o caminho de Sepetiba, atual estrada de Sepetiba, que levava até Santa Cruz, e o caminho de Piaí, que ligava o bairro até a Pedra de Guaratiba. No início do século XIX, Sepetiba passou a ser frequentada, durante o verão, pela família real brasileira, que utilizava a propriedade para o lazer da elite, apresentando shows como touradas, saraus e danças portuguesas. Com a implantação da companhia Ferro Carril, em 1884, o bonde de tração animal passou a transportar a mala real até o cais de Sepetiba, além de cargas e passageiros. A luz elétrica chegou a sepetiba em 1949, e de lá para cá, a praia se expandiu muito, com muitos loteamentos que foram ocupando as áreas próximas. Situada a 70 quilômetros do centro do Rio de Janeiro, no bairro de Sepetiba, a Praia do Recôncavo tem história, praia, clube, bares e restaurantes. E quem mora por aqui, diz que é um ótimo lugar para descansar, quebrar a rotina e relaxar, embora a praia não esteja própria para o banho, mas possui uma brisa gostosa e uma paisagem boa para se apreciar, além de ser protegida pela imagem de Emanjá, a rainha do mar. Nos anos 70, a praia de Dona Luísa vivia completamente lotada, conforme mostram as fotos de jornais da época, mas hoje só resta a saudade daqueles tempos áureos. A Praia do Cardo fica situada a 70 quilômetros do centro do Rio, no bairro de Sepetiba, o mais distante da cidade. Faz divisa ao sul, com a Praia do Recôncavo, e ao norte, com a Praia da Brisa, esta já no bairro de Guaratiba, que será objeto do nosso próximo vídeo. Assim como suas vizinhas, a Praia do Cardo é inapropriada para o banho do mar, em virtude do alto índice de poluição de suas águas, e do lamaçal, que gradativamente vem acabando com a faixa de areia, transformando-se num enorme mangue. Frequentada por famílias modestas dos subúrbios cariocas, a praia foi sendo soterrada por toneladas de lama despejadas por dragas que escavaram o canal de navegação do porto de Sepetiba. Desde os anos 90, as praias do bairro foram tomadas pelo esgoto vindo dos rios locais, como por exemplo do rio Guandu, além de metais pesados, como o zinco e o cadmio, lançados nesta região pelo porto de Itaguaí, o que causou um drástico assoreamento da orla, formando grandes manguezais e línguas negras, e a alta poluição das águas. Tornando as praias, desde essa época, impróprias para o banho, prejudicando também a pesca local, que é a principal atividade econômica do bairro. Localizada a 63 km do centro da cidade, a Praia da Brisa já foi no passado alvo de especulação imobiliária, e consequente modificação do espaço geográfico pela iniciativa privada. Hoje, retomada pelo manguezal original, esta porção do litoral de Guaratiba apresenta uma prazível orla com quiosques, ciclovias, faixas de areia artificial e um clima fresco e agradável. No passado, a região era, na verdade, um trecho contigo e original de mangue, onde muitos pescadores aproveitavam para lançar suas redes e capturar paratis, peixe típico da região. Entre as décadas de 70 e 80, o manguezal foi retirado, dando lugar a uma faixa de areia que permitia aos frequentadores o acesso ao banho de mar. Por isso, no passado, a Praia da Brisa também era chamada de Praia do Aterro. Assim, foi dado o pontapé inicial para a criação de um condomínio residencial voltado para a classe média alta, que iria aliar o banho de mar à tranquilidade da região e a um novo projeto de moradia, considerado um novo espaço elitizado para o local. O empreendimento seria contemplado até mesmo com cais privado, para as embarcações de seus proprietários. No entanto, a degradação ambiental sofrida pela Baía de Sepetiba já sinalizava, na década de 80, uma tristecina para a região. A poluição de suas águas e a ausência de ações do poder público. Distante 64 quilômetros do centro do rio, a Praia da Ponta Grossa é um reduto de pescadores e uma praia com condições adversas para banho e atividades aquáticas, devido à presença de lama e poluição na água. No entanto, Ponta Grossa ainda é um local importante para a conservação da fauna e da flora local, oferecendo algumas trilhas e paisagens naturais para visitação e apreciação. Situa-se entre a Pedra de Guaratiba e a Praia da Brisa, de frente para a Baía de Sepetiba. A Praia da Ponta Grossa é um lugar simples, mas com conexão total com a natureza. Uma vista linda e um lindo pôr do sol, de um lugar privilegiado. Excelente opção de passeio com a família nos finais de semana, por ser um cantinho agradável e aconchegante do Rio de Janeiro. Uma pena não ter a devida atenção por parte das autoridades. Mesmo assim, vai seguindo em frente e cativando os seus visitantes. Destaque para os moradores, gente boa e hospitaleira, que também mantém sempre atenta a limpeza desta vila de pescadores, situada dentro de uma área de preservação ambiental. A Praia da Pedra de Guaratiba fica às margens da Baía de Sepetiba e apresenta muita paz e sossego, fazendo parte do cotidiano dos seus moradores. Ao chegar à Pedra de Guaratiba, o visitante tem uma boa gama de opções de lazer, começando por uma área com pires que avançam sobre o mar e que possuem uma vista privilegiada, que convida a fotografar as belezas do lugar, emoldurado ao fundo pela restinga da Marambaia, fazendo uma caminhada ou andando de bicicleta. O primeiro pier é o pier de São Pedro, na praça do mesmo nome, e que tem duas ramificações, uma que adentra o mar adentro e outra que corre em paralelo ao litoral, terminando no local apelidado de Coqueirinho. Ali fica uma área com chuveiros, quadras esportivas polivalentes, aparelhos de ginástica, bancos e mesas. Distante cerca de 60 quilômetros do centro da cidade, a Capela Nossa Senhora do Desterro é a terceira igreja mais antiga do Rio de Janeiro e a mais antiga de toda a zona oeste. Sua história surge a partir da lenda de uma Índia muito idosa que era cega e doente. Numa certa manhã, a Índia disse aos seus patrões, que eram os donos das terras em Guaratiba, que Nossa Senhora havia surgido para ela num sonho e pedido que ela construísse uma igreja na beira da praia. Ninguém acreditou, mas certo dia, a velha Índia estava completamente curada. Ela tinha recuperado a visão e adquirido plena saúde. A justificativa era que ninguém tinha se interessado pelo pedido feito, então, Nossa Senhora restituiu a sua saúde para que o seu pedido fosse atendido. Com isso, os seus patrões assustados e temerosos a Deus foram imediatamente ao local indicado e iniciaram a construção da igreja. A Praia de Guaratiba possui águas calmas e conta com a estrutura de casas para aluguel de temporada e muitos restaurantes especializados em frutos do mar. Seu mar calmo, além de propiciar um gostoso banho de mar, atrai frequentadores para jogar vôlei, frescobol e altinha, ou para curtir banhos de sol. Costuma ser muito frequentada nos finais de semana e feriados ensolarados. É uma região de onde saem muitas traineiras para pesca artesanal, sendo em grande parte habitada por pescadores. faz limite com os bairros de Guaratiba ao sul e Grumari ao norte e está localizado a cerca de 60 km do centro da cidade. É um bairro praiano repleto de manguezais em seu entorno e caracterizado pela presença de montanhas impregnadas de mata atlântica virgem. A praia de Grumari é a única brasileira no ranking das 50 melhores praias do mundo em 2022, índice feito anualmente pelo site de viagem Big Seven Travel. Este paraíso carioca ocupa a 38ª posição na lista, ganhou destaque por estar perto da floresta, por suas areias finas e limpas e pela água verde esmeralda. A orla da praia tem mais de 2,5 km e praticamente não tem qualquer construção, apenas os poucos quiosques na areia. Do lado oposto ao mar ficam montanhas cobertas de mata atlântica preservada e na área de reserva dentro do Parque Estadual da Pedra Branca considerada a maior floresta urbana do mundo. O caminho de carro é feito ou pelo recreio dos Bandeirantes, por onde se passa pelas também protegidas Prainha e Praia do Abricó antes de chegar à Grumari, ou via Barra de Guaratiba. Local de beleza exuberante com uma pequena faixa de areia e morros cobertos pela mata atlântica, a Prainha é quase um paraíso. Está localizada depois do mirante do Roncador no recreio dos Bandeirantes. Fica a cerca de 50 km da zona sul do Rio de Janeiro. O acesso se dá somente por carro através da Avenida Estado da Guanabara. Não tem ônibus ou metrô nessa área. Há uma restrição em relação ao estacionamento, isso devido à APA de Grumari, que é uma área de proteção ambiental. Prainha tem 150 metros de faixa de areia e uma área de 700 metros de extensão e está cercada e protegida por morros e pedras que possuem vegetação típica da mata atlântica nativa. A praia é de uma beleza sem igual, com areia clara, água cristalina, além de um manancial de água doce e ondas fantásticas. Localizado entre a prainha de Grumari e a praia da Macumba, bem na divisa entre o recreio dos Bandeirantes e Grumari, está o mirante do Roncador. Ele tem sido, desde muito tempo, o point preferido de fotos para banhistas e selfies, por sua vista cinematográfica, já que o lugar, além de uma beleza sem par e de possuir as praias menos movimentadas do rio, serve de locação para produções de cinema e peças de publicidade. O mirante tem um grande estacionamento que em dias de sol fica lotado e com filas de espera e favorece a contemplação. Dele, pode-se avistar desde a prainha de Grumari à Pedra da Gávea, se a visibilidade do dia permitir, além das ilhas que pontuam o litoral carioca da zona sul à zona oeste. Muitos visitantes, em certas ocasiões do ano, vão até aqui para esperar o nascer do sol no mirante do Roncador, que disputa com os do Grumari e de Caetés a elevação com a melhor vista da área da cidade. Olá, amigos do canal. Hoje, estamos na praia do Portal de Sermão Betiba, conhecida popularmente como Praia da Macumba, que se estende desde a Pedra da Macumba até o Canal de Sermão Betiba e faz parte do bairro Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro. O nome popular veio por aqui ser um local em que os adeptos de religiões como a Umbanda e a Candomblé tinham o hábito de fazer suas oferendas a Iemanjá e Orixás. A Praia da Macumba é conhecida também como o paraíso dos surfistas que praticam o longboard. A Praia do Pontal está localizada no bairro do Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste da cidade. A região tem como bairros vizinhos a Barra da Tijuca, Camorim, Vargem Pequena, Vargem Grande, Barra de Guaratiba, Grumari e Guaratiba. O bairro do Recreio caracteriza-se pelo urbanismo diferenciado em relação ao restante da Barra da Tijuca. Ele é, majoritariamente, formado por casas e prédios com poucos andares, ruas projetadas para reduzir a velocidade dos automóveis e um grande número de praças. A Praia do Pontal tem cerca de 1 km e 300 m de extensão e é separada da Praia do Recreio pelo Pontal Tim Maia. Ela é muito conhecida como o paraíso dos surfistas que utilizam longboard, um tipo de prancha com tamanho maior que as tradicionais e devido às suas ondas cheias e compridas que oferecem condições para a modalidade esportiva durante o ano inteiro. Com uma larga faixa de areia e aproximadamente 2 km de extensão, a Praia do Recreio começa no fim da reserva biológica da Barra da Tijuca e vai até a Pedra do Pontal. A região que marca o final da praia foi batizada como Portal Tim Maia em homenagem ao cantor e à música que nomeia este vídeo. Durante a maré baixa, a areia na divisa entre a Praia do Recreio e a Praia da Macumba forma um caminho até a Pedra onde é possível subir e ter uma visão panorâmica da orla. A praia já foi conhecida como Praia dos Bandeirantes no período das entradas e bandeiras no estado do Rio de Janeiro. A Estrada dos Bandeirantes foi uma das primeiras a ser aberta pelos exploradores na época das expedições e de acordo com os registros históricos os bandeirantes tinham o hábito de descansar nas praias da região. Assim, o bairro ficou conhecido como Recreio dos Bandeirantes A Praia da Reserva está localizada no bairro da Barra da Tijuca na zona oeste da cidade entre as praias da Barra e do Recreio. Ela possui aproximadamente 8 km de extensão sendo margeada pela avenida Lúcio Costa e tendo a Lagoa de Marapendi no seu lado interno. Seu nome vem em decorrência da sua localização ao longo da Reserva de Marapendi uma área de proteção ambiental destinada à preservação da vegetação de restinga e do manguezal. Em setembro de 2011 a Praia da Reserva passou a fazer parte do Parque Natural Municipal Barra da Tijuca Nelson Mandela tornando-se também uma unidade de conservação. A praia é caracterizada principalmente pelas suas águas límpidas e por sua areia fofa. A Praia da Barra está localizada no bairro da Barra da Tijuca zona oeste do Rio de Janeiro entre a Praia do Pepe e a Praia da Reserva. A região tem como bairros vizinhos Itainhangá Camorim São Conrado Jacaré Paguá Recreio dos Bandeirantes Curicica e Joá. A Barra da Tijuca era originalmente um complexo de dunas imprópria para o plantio tendo permanecido desocupada até meados do século XX sendo frequentada apenas por pescadores. A ocupação efetiva da região deu-se inicialmente pelas suas extremidades nos atuais sub-bairros da Barrinha e Jardim Oceânico. O grande marco do início do desenvolvimento da Barra foi o projeto urbanístico encomendado junto ao famoso arquiteto Lúcio Costa. O plano piloto da Barra da Tijuca em 1969 similar ao plano piloto de Brasília marcou definitivamente o início do estilo de vida do bairro. A Praia do Pepe fica localizada na Barra da Tijuca estendendo-se ao longo da Avenida do Pepe próxima ao Quebra-Mar até mais ou menos o posto 2. A praia e a avenida foram assim batizadas em homenagem ao empresário músico e esportista Pedro Paulo Guizzi Carneiro Lopes mais conhecido como Pepe muito querido na região e que morreu em um acidente de Asa Delta. Ali pertinho está o Jardim Oceânico onde há uma estação do metrô. É um dos sub-bairros mais valorizados da Barra além de também ficar próxima de Super Badalá da Avenida Olegário Maciel cheia de lojas bares e restaurantes bacanas. Apesar de estar localizada na Barra a Praia do Pepe tem vida própria é um dos pontos preferidos da galera jovem artistas e famosos da cidade do Rio de Janeiro. Porém grande parte dos seus frequentadores são moradores da região não sendo um local muito procurado pelos turistas. O Pier da Barra também conhecido como Quebra Mar da Barra localiza-se no início da Praia da Barra da Tijuca possui em torno de 100 metros de extensão e uma vista privilegiada para a praia. Ao fundo temos a vista da Ilha da Alfavaca e a Ilha Pontuda. Na verdade trata-se do Quebra Mar da Barra da Tijuca hoje em dia local que foi construído com o intuito de proteger a orla das fortes ondas do mar se tornou um ponto turístico do bairro e é perfeito para um simples passeio ou até mesmo para os esportes aquáticos. O Quebra Mar se encontra no cantinho esquerdo da Praia da Barra da Tijuca no final da Avenida do Pepe mais precisamente entre o Posto 1 e a Praia dos Amores. Além de uma vista incrível para toda a orla da praia o Quebra Mar da Barra ainda está em uma posição estratégica em termos de beleza. Ao seu lado se encontram o Canal e o Morro da Joatinga enquanto as suas costas temam nada mais nada menos que o imponente Pedra da Gávea. Considerada como uma extensão do Quebra Mar a Praia dos Amores fica embaixo do elevado do Joar e é conhecida por ser bastante rasa com águas muito tranquilas para o banho de mar em águas cristalinas quando a maré se encontra na enchente. Ela ainda não é tão conhecida do grande público mas é bastante interessante para quem procura sair da agitação das praias mais famosas. é conhecida por ser bastante rasa com águas muito tranquilas. No entanto é importante destacar que a sua utilização está diretamente condicionada com a maré pois a sua faixa de areia costuma desaparecer na maré cheia. Outro detalhe importante é que nem sempre ela está apropriada para o banho de mar uma vez que quase sempre fica poluída na maré vazante. Mas caso isso aconteça para não perder a viagem é possível aproveitar a deslumbrante vista em um dos quiosques locais que servem cerveja gelada e petisques saborosos. Localizada entre São Conrado e a Barra da Tijuca no bairro do Joar zona oeste da cidade a praia da Joatinga reserva um quer de exclusividade para quem resolve desbravá-la. Apesar de ficar cheia no verão ou em finais de semana ensolarados se você optar por conhecê-la num dia de semana poderá ter a sensação de estar numa praia particular. A praia da Joatinga é o ponte principalmente de gente jovem e de surfistas. Em suas areias a qualquer hora do dia é muito comum a prática de esportes bem cariocas como a altinha e o frescobol. Para aqueles que querem aproveitar o sol o ideal é chegar à praia no horário da manhã preferencialmente até as 14 horas pois após esse horário o costão rochoso que cerca o local começa a criar uma grande área de sombra em toda a faixa de areia. O local onde os carros ficam estacionados chama-se Mirante Ricardo Menescal e de lá é possível ter uma vista incrível da praia ou seja uma excelente oportunidade para tirar várias fotos. Cravada entre edifícios de luxo e a vista deslumbrante para a pedra da gávea e o morro dos irmãos a praia de São Conrado é um convite para aqueles que buscam um local mais reservado longe da agitação das praias vizinhas. Nos anos 80 ela era conhecida como praia da gávea devido a sua localização aos pés da pedra que pode ser contemplada de diversos pontos da cidade. Com pouco mais de 2 quilômetros de extensão a praia de São Conrado possui areia clara e mar com ondas fortes e são o maior atrativo para os surfistas da região. A prática de esportes na praia e na orla é bastante comum. Surf, altinha, futebol de areia e ciclismo são algumas das modalidades que podem ser vistas ao longo da faixa. Além disso a praia também é o ponto de chegada para quem pula de asa delta ou parapente a partir da rampa da Pedra Bonita. Escondidinha entre o Leblon e São Conrado a praia de Vidigal com cerca de 600 metros de extensão é um pequeno oásis em meio às badaladas praias da Zona Sul. Ela fica na avenida Niemeyer na altura do número 99 poucos metros depois do mirante do Leblon e o acesso é feito apenas por uma escadaria também indiscreta ao lado do hotel Sheraton. Quem passa pela ciclovia em direção ao Vidigal tem a vista panorâmica da praia mas nem todos sabem que apesar de estar aos pés de um hotel de luz a circulação na praia é livre assim como em qualquer outra praia brasileira de águas azuladas e com uma beleza ímpar a praia foi o centro de uma série de embates entre os moradores poder público e a rede que administra o hotel durante e após a sua construção desde a década de 1940 a praia sempre teve como principais frequentadores os moradores da comunidade do Vidigal que fica bem próxima do local os frequentadores desciam pelas pedras em uma pequena trilha pelo terreno onde hoje funciona o hotel Sheraton a praia sempre foi preferida pelos pescadores e jovem que aproveitavam a tranquilidade do seu entorno naquela época o local era ainda mais secreto no final dos anos 60 o hotel Sheraton se instalou no local e fechou o acesso a praia que passou a ser feito apenas por dentro do prédio a intenção de manter a praia exclusiva para os seus hóspedes gerou bastante conflito e os moradores do Vidigal chegaram a fazer protestos na avenida Niemeyer sob pressão o hotel construiu ao lado uma longa escadaria como única forma de quem não é hóspede do hotel chegar até a praia apesar de a escadaria para quem tem disposição e fôlego a descida até a praia compensa a faixa de areia clara raramente fica cheia e é possível aproveitar com tranquilidade o sol tomar banho de mar e curtir uma visão privilegiada da orla da zona sul a praia do Leblon está localizada no bairro do mesmo nome na zona sul da cidade entre o morro Dois Irmãos e o canal do Jardim de Alá divisa natural com Ipanema o Leblon faz divisa também com Gávea Lagoa e Vidigal no século XIX o Leblon era apenas uma área rural com algumas chacras tudo leva a crer que o nome do bairro se deve a um francês chamado Charles Leblond ter sido dono de uma empresa de pesca de baleias no local além de ter uma chacra que ocupava metade do atual bairro essa área naquela época ficou conhecida como a área do Leblond ou campo do Leblond ou simplesmente Leblon o bairro é uma espécie de irmão menor de Ipanema porém um irmão mais tranquilo e sossegado com menos histórias de vanguarda enquanto o Ipanema foi o berço da contracultura chique e era habitada por muitos intelectuais famosos na década de 60 e 70 o Leblon sempre foi um bairro um pouco mais discreto e sossegado apesar disso a cultura e a diversão também estão presentes no bairro com destaque para os shopping centers teatros bares e restaurantes badalados principalmente na região conhecida como Baixo Leblon reduto de artistas com seu mar azulado a praia do bairro possui um ambiente familiar e tranquilo ideal para crianças pequenas é frequentada principalmente pelos moradores da região não sendo muito difícil encontrar entre eles atores e celebridades em suas areias quiosques ou calçadão a orla tem espaço para todos os que desejam curtir o sol praticar esportes como o vôlei e o futebol caminhar andar de bicicleta pela ciclovia dentre outras atividades para os apaixonados pelo surf o ideal é procurar as encostas do morro dos irmãos que garantem ondas especiais para os surfistas fazerem suas manobras outro diferencial da região é o mirante do leblon construído em madeira sobre umas formações rochosas que ficam ao final da praia e no início da avenida Niemeyer um enorme deck conta com uma vista deslumbrante de toda a orla do leblon e panela simplesmente imperdível quem não conhece os versos de finícios de morais em garota de ipanema imortalizados na voz de tom jumbi além disso garota de ipanema é a música de origem brasileira mais conhecida no mundo inteiro tendo versão em diversas outras línguas como a icônica interpretação de frank sinatra na poesia é descrita uma mulher frequentadora da praia de ipanema que encantou o poeta toda vez que passava por ele mas não são apenas as belas mulheres que se destacam no local a famosa praia da zona sul com seu charme encanto é um verdadeiro cartão postal do brasil localizada entre a praia do arpoador e o canal do jardim de alá a musa da bossa nova é uma das praias mais movimentadas da cidade com cerca de dois quilômetros de extensão algumas áreas da praia tem ondas e correntezas fortes podendo ser usada para a prática de esportes ipanema costuma ser bastante frequentada tanto por turistas quanto por moradores da região o posto 9 é considerado o principal ponto de encontro para os jovens e também não é difícil encontrar artistas e celebridades por aqui a agitação não ocorre apenas durante o dia a vida noturna também é bastante movimentada a praia de ipanema costuma receber eventos que acontecem ao ar livre que vão desde concertos de músicas clássicas até shows com artistas reconhecidos da atualidade nas redondezas está a famosa praça nossa senhora da paz considerada a mais bonita praça de ipanema com destaque para os seus bares e restaurantes outra referência do bairro é a praça general osório que abriga a tradicional feira de artesanato de ipanema onde nos finais de semana oferecem opções para todos os gostos e públicos e para completar as dicas fazendo o seu passeio ainda melhor não deixe de conhecer os variados quiosques e toda a extensão da orla da praia é impossível pensar em pôr do sol e não associar automaticamente a praia do arpoador com uma faixa de areia curta situada entre o forte de copacabana e a praia de ipanema na rua francisco otaviano o arpoador é um dos pontos mais famosos do rio a praia tem cerca de 800 metros de extensão e o mar divide espaço com as pedras no canto direito de onde se tem uma das vistas mais encantadoras da zona azul e do são setes carioca a água tem coloração azulada e em dias de maré baixa é possível até ver os peixes nas piscinas naturais que se formam próximas a faixa de areia o nome arpoador se deu nos tempos em que baleias nadavam bem próximas as costas do rio de janeiro e também da baía da guanabara de acordo com a crença popular a pedra era um local estratégico de onde caçadores arpoavam baleias nas proximidades da região contudo os historiadores contestam essa explicação já que a pesca com arpão é complexa para ser feita de cima de uma pedra eles defendem outras ideias para o batismo da região como o formato da pedra vista do alto e a localização que permitia que os caçadores avistassem as baleias que vinham em direção ao continente a pedra do arpoador foi registrada oficialmente com esse nome em 1751 um dos principais pontos turísticos do rio atualmente ela marca a separação da praia do arpoador da praia do diablo nos anos de 1940 já com uma queda significativa na caça das baleias o arpoador era quase deserto frequentado em sua maior parte por pescadores a partir da década de 70 com a visibilidade do surf a praia e a pedra do arpoador passaram a ser frequentadas por jovens da classe média alta e por surfistas atualmente o local é um dos mais procurados para contemplar o entardecer pois de um lado a vista para o morro dos dois irmãos pedra da gávea e toda a orla de ipanema e leblon do outro as praias do diabo e de copacabona emoldurando o cenário no horizonte o azul do céu e do mar se completam tanta beleza é digna de um ritual já comum em cada entardecer os aplausos ao pôr do sol que também começaram na época da popularização da praia nos anos 70 que permanecem até hoje como uma característica dos visitantes do local localizado em frente a pedra do arcoador o parque garota de ipanema é um convite a imersão na natureza repleto de verde a área de proteção ambiental é ideal para praticar esportes fazer um passeio com crianças ou um piquenique ao ar livre o local também costuma receber shows e programações culturais como feiras exposições e festas dentro do parque é possível encontrar um playground área de patinação quadra poliesportiva ciclovia e um mirante que proporciona um ângulo diferenciado da orla o nome garota de ipanema foi uma homenagem a música de vinicius de moraes e tom jogu cartão postal mundialmente famosa em inspiração para diversos compositores e poetas a praia de copacabana ou simplesmente a princesinha do mar como é mais conhecida é um símbolo do rio de janeiro localizada no bairro que leva o mesmo nome na zona sul da cidade a praia possui 4 quilômetros de orla cheia de águas claras e cristalinas é bastante popular entre os turistas e cariocas que buscam a praia para passear andar de bicicleta aproveitar o mar ou simplesmente apreciar a paisagem além do horizonte que moldura a baía de guanabara o calçadão de copacabana projetado pelo paisagista roberto burlemax com ondas desenhadas em pedras portuguesas pretas e brancas é um dos principais símbolos da praia o desenho urbano paisagístico do calçadão central da avenida atlântica uma das principais vias do bairro também é de autoria de burlemax e foi tombado em 1991 pelo instituto estadual do patrimônio cultural o calçadão é o local dos encontros onde etnias culturas e sotaques se misturam numa atmosfera efervescente seja durante o dia ou seja pela noite por conta da popularidade a praia de copacabana costuma ser a queridinha para a realização de grandes eventos nacionais e internacionais suas areias já foram palco de competições esportivas festas e shows com públicos gigantescos além disso o maior reveillon do mundo acontece em copacabana e atrai milhões de pessoas todos os anos na virada entre 2019 para 2020 houve recorde de público e de turistas expectativa de 2,9 milhões de pessoas que assistiram a queima de fogos na praia nas proximidades o bairro também se desenvolveu em função do turismo a infraestrutura atende tanto aos moradores quanto aos visitantes redes de hotéis quiosques e restaurantes além de bares tradicionais compõem o cenário urbano e turístico da praia frequentada principalmente pelos moradores do bairro a praia do leme reflete toda a tranquilidade da região que tem uma população estimada em 15 mil habitantes e em sua maioria da classe média alta a praia do leme fica localizada à esquerda da praia de copacabana na zona sul do rio de janeiro fazendo fronteira também com botafogo e urca cheia de personalidade ela é o ponto de partida da orla imortalizada na música de tim maia mas muitas vezes passa despercebida fazendo com que seja vista erroneamente apenas como uma extensão da praia de copacabana é nesse bairro que esteve localizado durante muitos anos o famoso hotel meridian mundialmente conhecido pelo espetáculo que oferecia com a cascata de fogos de artifício durante a virada do ano isso até o começo dos anos 2000 hoje a festa de réveillon é feita em copacabana e os fogos são lançados de balsas no mar o local também no leme costuma ser palco de campeonatos internacionais de futebol de areia e de vôlei de praia além da travessia dos fortes de natação seu mar esverdeado translúcido e calmo é perfeito para os pescadores que aproveitam a localização junto ao morro do leme no final da praia lá foi construído o caminho dos pescadores um local propício para a atividade pesqueira também conhecido como mirante do leme por causa da sua vista extraordinária um destaque dessa praia é o forte do leme onde existe um sítio histórico em memória a duque de caxias com exposições e vídeos sobre o forte ecologia e o meio ambiente de lá é possível ver a praia de copacabana o morro dos irmãos a pedra da gávea a encosta do pão de açúcar e o cristo redentor a praia vermelha está localizada na urca zona sul do rio de janeiro chegar até aqui é muito fácil é só seguir até o final da avenida pasté na rua de acesso ao bairro da urca está a praça general tibúrcio e a praia está logo depois desta praça para quem vem de carro fica o aviso há apenas um pequeno estacionamento mas ele só pode ser usado por particulares aos finais de semana a estação de metrô mais próxima é de botafogo e existem algumas linhas de ônibus que circulam por aqui a praia vermelha é uma praia minúscula com pouco mais de 200 metros de extensão está localizada entre o morro do pão de açúcar e o morro da babilônia em seu pequeno calçadão encontram-se quiosques com mesinhas para relaxar e saborear com água de coco bem gelada para se exercitar do lado esquerdo da praia está a pista Cláudio Coutinho com um visual incrível para correr caminhar ou pedalar no seu lado direito fica o clube militar o que garante total segurança para toda a região bem localizada ficando ao pé do morro da Urca essa praia com apenas 200 metros de extensão encontra-se num dos bairros mais seguros e tranquilos da cidade do rio cercada pelo morro cara de cão e pela fortaleza de São João o que há de melhor para se poder aproveitar na praia da Urca é o seu belíssimo visual é nessa praia que as águas do oceano atlântico se encontram com as da baía da Guanabara porém infelizmente na maioria das vezes ela é imprópria para o banho de mar apesar de não poderem usar o mar os moradores da região e os visitantes tem outras opções de lazer na praia andar no calçadão e aproveitar os quiosques ao longo da orla visitar a praça general Tibúrcio que tem um ambiente muito acolhador e a fortaleza de São João que possui duas praias de acesso restrito dar uma passada na Urca e conhecer a praia são programas obrigatórios no roteiro de qualquer viajante que venha ao Rio de Janeiro Botafogo é um dos bairros mais tradicionais da zona sul do Rio de Janeiro ostentando uma das vistas mais imponentes da região com tantos cartões postais em sua paisagem a praia de Botafogo não poderia ser um destino melhor para visitantes e turistas mercados bares restaurantes pistas de caminhada e ciclovia são apenas algumas das coisas que cercam a praia e tornam o lugar ainda mais agradável dificilmente a região será um lugar monótono e sem nada para fazer com uma das vistas mais estonteantes do Rio de Janeiro a praia de Botafogo é um local com muita vida e alegria na avenida Beira Mar é possível encontrar muitas árvores um calçadão bem adequado para atividades físicas e muita movimentação de pessoas mesmo mesmo com a água imprópria para o banho de mar devido a poluição da Baía da Guanabara a beleza da praia se mantém intacta e a paisagem lembra um quadro desenhado cuidadosamente por um pintor habilidoso a praia do Flamengo tem uma localização central no Rio de Janeiro e uma vista deslembrante para o Morro da Urca e para o Pão de Açúcar localizada no bairro de mesmo nome ela está entre as primeiras das praias acompanhadas pela Baía da Guanabara a praia do Flamengo fica entre a Marina da Glória e a Enseada de Botafogo e faz parte do Parque do Aterro do Flamengo que se estende desde o Aeroporto Santos Dumont no centro da cidade até o início da Enseada de Botafogo na zona sul da cidade o Aterro do Flamengo é uma das maiores áreas de lazer contando com diversas quadras de futebol vôlei tênis basquete pista de skate além de uma ciclovia maravilhosa perfeita para correr andar de bike ou de patins a Marina da Glória reúne diversas qualidades num único local com uma localização privilegiada oferece aos seus usuários conforto tranquilidade e comodidade de estar perto do centro da cidade ao lado do Aeroporto Santos Dumont na Marina da Glória também há opções de passeios de barco alta gastronomia mergulho esportes e cursos náuticos construída a partir de um projeto arquitetônico que potencializou a beleza natural do Rio de Janeiro a Marina disponibiliza pieres modernos com vagas para barcos em terra e no mar além de uma ampla de serviços exclusivos um verdadeiro cartão postal do Rio de Janeiro a Marina da Glória fica perto de tudo localizada na zona sul do Rio bem próximo ao centro que encontra-se ao lado de estações do metrô VLT terminais de ônibus urbanos ciclovias e importantes avenidas além de possuir uma exclusiva via de acesso interna diretamente ao Aeroporto Santos Dumont A Praça Mauá está situada no centro do Rio de Janeiro com uma área de 25 mil metros quadrados integrando a Orla Conde um passeio público que margeia a Baía da Guanabara foi inaugurada no início do século XX tendo sido reinaugurada em 2015 após uma completa revitalização feita no âmbito do Porto Maravilha uma operação urbana para modernizar a zona portuária do Rio de Janeiro A Praça Mauá marca o início da Avenida Rio Branco e também do Porto do Rio dado que a numeração dos armazéns se inicia na praça e foi construída devido a necessidade de um novo cais mais estruturado a fim de receber embarcações em virtude do crescimento das atividades comerciais da cidade no início do século XX A praça foi inaugurada em 1910 após seis anos de obras substituindo o antigo Largo da Prainha Na década de 1870 com a construção da Doca da Alfândega surgiram os primeiros projetos para o desenvolvimento do Porto do Rio de Janeiro que então funcionava em instalações diversas compreendendo os trapiches da Estrada de Ferro Central do Brasil da Ilha dos Ferreiros da Enseada de São Cristóvão da Praça Mauá além dos cais Dom Pedro II da Saúde do Moinho Inglês e da Gamboa Administrado pela Companhia Docas do Rio de Janeiro o Porto conta hoje com 6.740 metros de cais contínuo e um pier de 883 metros de perímetro Já a movimentação de passageiros e turistas é feita pelo Pior Mauá um espaço público situado no bairro centro na zona central da cidade do Rio de Janeiro com cerca de 45 mil metros quadrados de área integrado pela Orla Conde um passeio público que margeia toda a Baía da Guanabara As obras de construção do pier tiveram início em 1948 tendo sido concluídas em 1953 A sua finalidade original seria receber transatlânticos que desembarcariam turistas estrangeiros na cidade durante a Copa do Mundo FIFA do ano de 1950 No entanto isto não ocorreu a tempo e o espaço ficou sem uma destinação específica durante várias décadas Localizado no coração do Porto Maravilha o Pier Mauá abrange uma área de 40 mil metros quadrados Foi o vencedor sete vezes do prêmio World Travel Howard na categoria de melhor porto de cruzeiros da América do Sul concedido pela publicação Travel Week Segundo o site Viva Favela até o início dos anos 80 a Praia de Ramos foi muito popular entre moradores locais e de outras áreas da cidade apesar do aumento significativo da poluição na Baía da Guanabara Em 1981 o balneário já apresentava o maior índice de poluição entre as praias da cidade Ao longo de décadas a degradação ambiental pouco comoveu o poder público até que a sociedade civil promovesse um abraço simbólico à praia reivindicando melhorias socioambientais no ano 2000 Diante dessa manifestação o governo anunciou um conjunto de obras na localidade incluindo a mais conhecida o Piscinão O Lago de Água Salgada com seus mais de 26 mil metros quadrados foi criado como alternativa de entretenimento para a população que não podia mais banhar-se nas águas impróprias da Baía da Guanabara O Parque Ambiental da Praia de Ramos Carlos de Oliveira de Cro popularmente conhecida como Piscinão de Ramos é uma área de lazer que consiste em uma praia artificial de areias de tombo em torno de uma piscina pública de água salgada instalada no bairro da Maré na zona norte do Rio de Janeiro e inaugurado em dezembro de 2001 A piscina foi montada utilizando-se água do mar para que a população local e as crianças na sua maioria aproveitassem o clima predominante da orla marítima sem a preocupação com a forte poluição que atinge as praias da Baía da Guanabara bem como para zerar o índice de afogamentos que era muito alto na região O piscinão já chegou a receber 60 mil pessoas num único fim de semana Em 2012 o nome oficial foi mudado para Parque Ambiental Carlos de Oliveira de Croc em homenagem ao irreverente sambista falecido naquele ano O piscinão de Ramos possui 26.400 metros quadrados revestidos com uma camada de polietileno e com capacidade para 30 milhões de litros de água A água usada no piscinão do Ramos vem da própria Baía da Guanabara depois de tratada por um processo de flotação em que se retiram os resíduos sólidos e os flocos de sujeira Em seguida a água é desinfetada com cloro e entra para o piscinão Depois de usada ela passa pelo sistema de tratamento novamente Periodicamente ocorre uma limpeza geral quando o piscinão é totalmente esvaziado e tem a lona de polietileno que reveste o fundo do lago retirada limpa e recolocado Este processo estava acontecendo exatamente durante a nossa visita a esta praia razão pela qual as imagens deste vídeo em sua maioria apresentam o piscinão ainda em processo de enchimento depois de ter passado pelo processo inteiro de limpeza Esse processo dura em torno de 30 dias e todo o volume de água salgada do lago é trocado entre 7 e 10 dias Já a troca da manta ocorre em média a cada 2 anos Olá amigos do canal e terminamos a nossa passagem pela bela Niterói onde gravamos 18 espetaculares praias No vídeo de hoje apresentamos um resumo objetivo de todas as praias visitadas informando e esclarecendo que também se encontram disponíveis em nosso canal um vídeo mais completo sobre cada uma delas Esperamos que você assim como nós também curta os atrativos e as belezas naturais de Niterói que encontramos ao longo da sua belíssima hora Quer conhecer mais? Vem comigo! Os edifícios do conjunto que estão na área atrás do terminal rodoviário João Goulart no aterro da Praia Grande centro de Niterói é constituído pelos prédios da Catedral de Niterói do Memorial Roberto Silveira do Teatro Popular de Niterói e pela Fundação Oscar Niemeyer e formam a chamada Praça Popular de Niterói enquanto outros percorrem a orla para além dessa área como a Praça das Águas a Praça JK o Museu BR do Cinema Brasileiro o Museu de Arte Contemporânea e a Estação Hidroviária de Charitas O Teatro Popular Oscar Niemeyer foi inaugurado em 2007 seu traçado sinuoso e estrutura em concreto armado são características do criador de uma fachada com acabamento de cerâmicas com desenhos na face oposta do edifício uma parede de vidro permite ao público ver a Baía da Badambara desde o interior do teatro que conta com espelho d'água rampas e escadas em espiral elementos frequentes nas obras de Niemeyer construído em concreto armado o teatro popular é uma grande cobertura curva o interior do teatro comporta 460 lugares entretanto o palco apresenta a parte posterior reversível que se abre para uma ampla praça podendo abrigar espetáculos ao ar livre que ampliam a sua capacidade para 20 mil lugares num espaço de 17 mil metros quadrados a praia de Gragoatá é banhada pelas águas poluídas da Baía da Guanabara e faz limites com os bairros de São Domingos e de Boa Viagem fica bem próximo ao centro de Niterói e ao bairro de Icaraí o morro que era ligado ao forte foi cortado e a praia do Fumo como também era conhecida a hoje praia do Gragoatá foi quase totalmente aterrada no aterro está localizado o campus de Gragoatá da Universidade Federal Fluminense o bairro possui poucas casas muitas delas antigas o comércio é bem restrito e funcionam apenas alguns bares uma boate e uma quadra de tênis Indor Gragoatá abrigou no passado um grande número de estrangeiros que influenciaram na fundação do grupo de regatas Gragoatá para a prática do remo a praia possui areias finas e escuras e apesar do seu mar calmo com água fria e esverdeada não é muito frequentada por banhistas mas serve como ponto de encontro para pescadores da região e é também bastante admirada pelos que apreciam a vista do Rio de Janeiro a praia é bem curta e tem apenas 80 metros de extensão a praia da boa viagem está situada num bairro nobre da classe média alta localizada na zona sul de Niterói bem próximo ao centro tendo como bairros limítrofes o Ingá o São Domingos e o Gragoatá tem aproximadamente 450 metros de extensão possui águas cristalinas e esverdeadas com areia branca e fina quando ocorre a maré muito alta a faixa de areia pode até desaparecer como extensão da praia encontramos a ilha onde estão a igreja e a bateria da boa viagem muitos pescadores praticam a pesca de linha neste local em sua orla existe um ótimo calçadão para caminhadas e para se apreciar a bela vista que o local proporciona voltada para alguns cartões postais do Rio de Janeiro como o Cristo Redentor o Pão de Açúcar e a bela orla do outro lado da Baía da Guanabara o MAC Museu de Arte Contemporânea fica localizado no mirante da Praia da Boa Viagem no seu extremo norte sendo reverenciado principalmente pelo design projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer a fama do MAC e o seu desenho fez com que ele se tornasse um dos principais cartões postais e símbolos de Niterói o museu tem cerca de 2.500 metros quadrados de área construída e é voltado principalmente a obras e exposições relativas à arte contemporânea do século XX Icaraí é a praia mais famosa da cidade de Niterói está situada de frente para a Baía da Guanabara e costuma receber grandes eventos públicos como por exemplo o tradicional show de fogos de artifícios no Réveillon a palavra Icaraí é um termo oriundo da língua tupi e significa rio sagrado fazendo uma referência ao rio local com o mesmo nome que se encontra atualmente canalizado no período colonial brasileiro a praia possuía um porto por onde eram escoadas as produções de duas fazendas da região a fazenda de Icaraí e a fazenda do Cavalão na década de 1930 foi construído na cidade o Cine Icaraí em estilo arte-deco que até hoje é um dos prédios referências de Niterói já na década de 1940 foi construído na cidade o prédio do Cassino Icaraí que passaria a abrigar a partir de 1967 a reitoria da Universidade Federal Fluminense no período pós-segunda guerra mundial houve um grande boom imobiliário na região o que determinou a construção dos prédios residenciais que caracterizam atualmente toda a orla da praia de Icaraí a praia de São Francisco em Niterói Rio de Janeiro um lugar que oferece uma combinação perfeita de beleza natural tranquilidade e entretenimento com uma extensa faixa de areia branca e fina e águas calmas esta praia é o refúgio ideal para quem busca um lugar para relaxar e se divertir São Francisco é um bairro residencial que ainda preserva muitas casas antigas e luxuosas a praia é muito procurada pelos seus bares e restaurantes de frente para o mar que oferecem uma grande variedade de opções gastronômicas desde comida japonesa a cachorro quente além disso a praia é famosa pelas suas noites badaladas com shows e eventos acontecendo frequentemente a caminhada pelo calçadão é uma experiência única onde se pode admirar a beleza da paisagem e ainda cruzar com famosos e anônimos cheios de estilo e aí a Tchau, tchau. 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 A Praia de Jurujuba é um destino turístico popular, localizado na península da Baía de Guanabara, limitando-se ao sul com a Praia de Cáritas. O bairro tem uma rica história colonial, sendo inicialmente colonizado pelos sesmeiros e pelos jesuítas. Durante o período colonial, houve significativa extração de madeira nativa do local. A topografia e a localização de Jurujuba, explicam a função desempenhada pelo lugar, na história da cidade, destacando-se o estabelecimento de uma colônia de pescadores, e de um sistema de defesa, para proteger a entrada da Baía de Guanabara, das invasões estrangeiras, que ocorreram a partir do século XVI. O sistema de defesa, é composto pela Fortaleza de Santa Cruz, e pelos fortes, Rio Branco, Imbui e São Luís, sendo este último conhecido como Forte do Pico. Todo o sistema, é de grande importância histórica e arquitetônica, destacando-se a Fortaleza de Santa Cruz. Além disso, a praia é conhecida por ser sede de uma famosa colônia de pescadores, que organiza uma procissão marítima em louvor de São Pedro, o padroeiro da Vila de Pescadores, no dia 29 de junho. A festa faz parte do calendário oficial da cidade. As praias de Adão e Eva localizam-se na encosta dos Morros do Morcego e do Pau de Ferro, e possuem uma formação semicircular, apresentando uma pequena extensão. São uma das poucas remanescentes de praias da Baía da Guanabara, ainda sem ocupação. Até a construção da estrada Eurico Gaspar Dutra, que interligou a praia de Jurujuba à Fortaleza de Santa Cruz, a ocupação da região restringia-se a uma pequena colônia de pescadores. Relatos do início do século XX já apontavam as praias de Adão e Eva como lugares onde famílias procuravam para passar o dia e faziam excursões e piqueniques. Com o passar do tempo e as facilidades de acesso, as praias passaram a ser mais frequentadas, a ponto de haver, em alguns dias, interdição de trânsito de veículos quando elas atingem a capacidade máxima de estacionamento. A circulação de veículos nas praias Adão e Eva é limitada aos sábados, domingos e feriados. O bloqueio começa na praia de Jurujuba, onde agentes controlam o fluxo de veículos. Para os turistas, existem apenas 14 vagas gratuitas de estacionamento nas proximidades das praias de Adão e Eva. Completada a lotação desse estacionamento, não é mais permitido parar na praia de carro, mas a entrada de pedestres continua livre a qualquer momento. Um pouco maior do que a praia de Adão, a praia de Eva é tão tranquila quanto a primeira e marca a última praia da região metropolitana de Niterói, voltada para a Baía da Guanabara. A tranquilidade é a marca desta praia, que poucas vezes lota, e é o local favorito de famílias que buscam um local fora da agitação, limpo e reservado. Localizada no bairro de Jurujuba, na entrada da Barra da Baía de Guanabara, a fortaleza de Santa Cruz está instalada sobre um promontório, à frente dos Morros do Pico, e dos Macacos. Foi Vileganhão quem primeiro utilizou o local para fins militares, improvisando uma fortificação com algumas peças de artilharia em 1555. Em 1567, foi ocupada pelos portugueses, que a ampliaram e a transformaram no principal ponto de defesa da Bahia. Seu batismo de fogo ocorreu em 1599, quando impediu que uma esquadra flamenga, comandada por Oliver Van Hort, entrasse na Bahia. Com a ameaça das invasões holandesas no Brasil, no início do século XVII, a fortaleza foi ampliada, recebendo mais canhões. Até 1831, a fortaleza manteve-se completamente armada, com 135 peças de artilharia. Em 1863, iniciou-se a construção da fortaleza, como ela é hoje. Localizada em um ponto de difícil acesso, a fortaleza de Santa Cruz sempre serviu de prisão política. Entre os presos que aqui estiveram, destacam-se José Bonifácio de Andrada e Silva, e o coronel Bento Gonçalves, herói da Guerra dos Farrapos. Durante a fase revolucionária de 1922 a 1930, foram aprisionados aqui o capitão Eduardo Gomes, Estilá Cleal, Alcides Araújo e Juarez da Ávora. Estes três últimos, foram os únicos presos a conseguir fugir da fortaleza. A prainha de Piratininga é conhecida por suas águas calmas e claras, ideais para o banho de mar. A praia tem uma faixa de areia relativamente pequena, mas é bem tranquila e menos lotada do que outras praias da região. Além disso, a prainha é um ótimo lugar para praticar esportes aquáticos como stand-up paddle e caiaque. Tem uma excelente infraestrutura, com quiosques que vendem bebidas, lanches e refeições. Existem também banheiros públicos e chuveiros para os banhistas. A praia tem cerca de 300 metros de extensão e é muito procurada pelos moradores e turistas por sua beleza natural e tranquilidade. A prainha ainda é rodeada por montanhas e vegetação nativa preservada, proporcionando uma paisagem de tirar o fôlego. Ela é muito frequentada também por famílias com crianças e pelos praticantes de pesca esportiva. A prainha fica na extremidade sul da grande praia de Piratininga e recebeu este nome por ser protegida por uma pequena península e um costão rochoso, o que deixa o local bem menos agitado que as outras praias oceânicas da região. Além do fácil acesso por meio do transporte público e de uma grande oferta de vagas para estacionamento, a prainha se destaca pelos restaurantes e boa infraestrutura bem próximo da areia da praia. As pedras que delimitam a praia, além de oferecer um cenário para belas fotos, são os points preferidos dos nadadores e mergulhadores. A prainha com a famosa Pedra da Baleia, situada na sua extremidade norte, por se apresentar bastante calma, é um refúgio natural para milhares de pessoas nos finais de semana. A praia de Piratininga, localizada em Niterói, é um destino turístico popular, para aqueles que procuram desfrutar das belas paisagens, clima agradável e águas cristalinas. Com cerca de 2,7 quilômetros de extensão, Piratininga é uma das maiores praias de Niterói, e oferece muitas opções de lazer e diversão para turistas de todas as idades. A praia é bem estruturada, com bares e restaurantes ao longo da orla, oferecendo uma grande variedade de opções gastronômicas para os visitantes. As águas de Piratininga, são perfeitas para a prática de esportes aquáticos, como surf, boatboard e windsurf, além de serem ideais para nadar e mergulhar. Os visitantes podem relaxar na areia da praia ao caminhar pelo calçadão da avenida que acompanha a orla, A sua orla possui um ótimo calçadão, muito utilizado para caminhadas e ciclismo, e diversos quiosques que oferecem uma variada opção de petiscos e bebidas. Uma praia de areia branca e fina com mar de águas limpas e azuladas. Encontramos várias tribos frequentando esta praia, surfistas, jovens e famílias. Por ser uma praia extensa, cada tribo tem seu território específico. Como ela é uma praia de tombo, é comum a prática de pesca de linha por toda a sua extensão. A Lagoa de Piratininga é um verdadeiro tesouro natural que merece ser explorado pelos turistas que visitam o Rio de Janeiro. Ela é cercada por montanhas com uma vegetação exuberante e diversas espécies de animais que habitam a região. Para os amantes de esportes aquáticos, a Lagoa de Piratininga é um prato cheio. A paisagem tranquila e as águas calmas são ideais para a prática do stand-up paddle, caiaque e canoagem. Além disso, a região é muito procurada por pescadores que encontram diversas espécies de peixe em suas águas. Para quem prefere atividades mais tranquilas, a Lagoa de Piratininga também oferece belos passeios de barco que permitem uma visão privilegiada da fauna e da flora da região. O pôr do sol visto do meio da lagoa é uma experiência única e inesquecível. E não podemos esquecer da gastronomia. A região é conhecida por seus restaurantes que servem frutos do mar frescos e pratos típicos da culinária brasileira. Alguns estabelecimentos oferecem, inclusive, mesas ao ar livre com vista para a lagoa, proporcionando uma experiência ainda mais especial. O Parque Orla Piratininga Alfredo Cirquis é um projeto de revitalização da Lagoa de Piratininga em Niterói, que busca criar uma grande área urbanizada para o uso da comunidade. O espaço contará com ciclovias, pieres para contemplação e pesca, mirantes, quadras esportivas, parquinhos, áreas de ginástica e um centro ecocultural, integrados ao ecossistema natural da região. Por ser uma praia com acesso um pouco difícil, é um lugar mais tranquilo e frequentado por quem busca sossego e contato com a natureza. Além disso, é um ótimo lugar para praticar mergulho, já que suas águas são bem limpas e há muitos peixes e corais para serem observados. Para chegar à Praia do Sossego, é preciso seguir por uma trilha, na divisa entre as praias de Piratininga e Camboinha. É importante lembrar que a praia não possui infraestrutura turística, então é necessário levar tudo que for usar ou consumir durante a sua visita. Por preservar muito das suas características naturais, tanto no que diz respeito às suas características ecológicas, como às suas características paisagísticas originais, a Praia do Sossego nos permite conhecer um pouco do litoral da cidade de Niterói, antes de seu grande crescimento urbanístico. Por essas características, a Praia do Sossego pertence ao Parque Natural Municipal de Niterói, parte integrante do programa Niterói Mais Verde. Uma praia pequena e pouco frequentada, que possui apenas 150 metros de extensão, não tem comércio e quiosques próximos à areia, fazendo por merecer o seu nome. A natureza abriu um espaço, entre a cadeia montanhosa que separa a Piratininga de Camboinhas, e para defini-lo a cartografia oficial identificou como Praia do Meio. Mas ela é mais reconhecida como Praia do Sossego, por ser um ambiente tranquilo e agradável. Desde o ano de 2015, existe um programa para preservar a vegetação ambiental da praia, limitando o número diário de banhistas, para não haver superlotação e destruição ambiental. Antigamente, o nome desta praia era Itaipu. Porém, um acidente naval ocorrido em maio de 1958 ocasionou a mudança. Naquela ocasião, um cargueiro chamado Camboinhas, proveniente da Argentina, encolhou nas areias da praia. A marinha brasileira fez todos os esforços, mas o navio não desencalhou e acabou sendo desmontado no próprio local. Ainda hoje, os restos do seu casco podem ser vistos durante a maré baixa. Devido a este fato inusitado, esse trecho da praia de Itaipu passou a ser chamado de Praia de Camboinhas. O bairro tem costas tanto na lagoa de Itaipu como no Oceano Atlântico, e era originalmente habitado apenas por pescadores artesanais até o ano de 1978, quando empresas começaram a lotear a área para investimento imobiliário. No período compreendido entre 1980 e 1990, o bairro experimentou o crescimento populacional anual da ordem de 15%, liderando as estatísticas da cidade neste quesito. Em sua costa atlântica, a área é marcada por uma vegetação de restinga e, em termos de ocupação, a região é dominada predominantemente por residências das classes média e alta. Itaipu, em Tupi-Guarani, quer dizer pedra que canta. Em meio a uma vegetação exuberante, suas águas são transparentes e azuladas. Paraíso dos surfistas, a praia é pequena e uma das mais frequentadas pela juventude, além de oferecer uma rica paisagem. No recanto esquerdo, fica a prainha, paraíso para as crianças, uma pequeníssima praia protegida das ondas e que apresenta na maior parte do tempo águas calmas. A praia de Itaipu possui muitas belezas naturais e excelente infraestrutura e por isso oferece boas opções de atividades. Cercada por belas árvores, e um mar de águas calmas e cristalinas, a praia do Itaipu é considerada um ótimo destino para relaxar. Então, ao chegar no local, aproveite para descansar na areia, papear com os amigos e tomar um delicioso banho de sol. Além disso, não deixe de desfrutar da infraestrutura da praia, que conta com bares e restaurantes muito aconchegantes. Como a praia de Itaipu possui uma enseada tranquila, ela também é ideal para a prática de esportes aquáticos. Na orla é possível alugar equipamentos esportivos e assim se divertir bastante. Entre as atividades mais apreciadas pelos visitantes, estão a canoagem e o Thunder Paddle, que sempre atraem muitas famílias. O pôr do sol, é o atrativo natural mais esperado na praia de Itaipu, então, se puder, fique até o fim do dia para contemplá-lo. Durante o entardecer, a orla revela paisagens desenhadas e ainda garante belas fotos. A lagoa de Itaipu está localizada a poucos metros da praia, e por isso é uma rota comum de quem visita a região. Com apenas 700 metros de extensão, a praia de Itaipuatiara, situada no bairro de mesmo nome, em Niterói, é sem medo de injustiças, uma das mais lindas de todo o estado fluminense. Democrática, Itacoá, como é conhecida pelos mais íntimos, recebe tribos variadas. Outras, surfistas profissionais e amadores, dividem a areia com uma turma jovem e solar, principalmente entre o costão, a grande pedra que delimita a praia pelo lado esquerdo, e a pedra do pampo, uma formação rochosa que começa na areia e invade o mar. Enquanto isso, logo à direita do pampo, um pedaço de praia protegido das ondas e apelidado de prainha, costuma receber quem busca por um banho de mar mais sossegado e menos badalado, além de famílias com crianças de todas as idades. E ainda, nas barracas, há quem esteja ali só pelo visual, porque mesmo para aqueles que não veem tanta graça no mergulho, uma coisa é certa. Passar um tempinho contemplando aquele paraíso, já faz valer a pena o passeio. Saindo do rio ou de Niterói, o trajeto até a praia pode ser feito preferencialmente de carro ou transporte público, sendo a primeira opção mais rápida e confortável. O caminho é tranquilo e bem sinalizado. Uma dica bastante importante caso venha de carro é chegar cedo. Itacoatiara é um bairro pequeno e as vagas de estacionamento são limitadas, por isso, dependendo do dia, pode ser bastante difícil conseguir estacionar. A Expedição Brasil de Frente para o Mar é um projeto criado e liderado pelo jornalista catarinense Luiz Lunardelli, que percorre o litoral brasileiro, na companhia de sua esposa, Diva Amaral Produtora, e do filho, Gabriel Lunardelli, cinegrafista. O objetivo da expedição é documentar a costa brasileira, do Chu e ao Oiapoque, por meio de fotografias e vídeos, mostrando a beleza natural e a diversidade cultural das comunidades que vivem na região. Além de registrar as paisagens e as pessoas, a Expedição Brasil de Frente para o Mar também realiza ações sociais e ambientais em cada local visitado. O projeto busca conscientizar as comunidades sobre a importância da preservação ambiental e promover ações que ajudem a melhorar a qualidade de vida das pessoas que vivem na região. Ao longo dos anos, já que ela iniciou em 2019, a Expedição Brasil de Frente para o Mar já percorreu milhares de quilômetros da costa brasileira, documentando as belezas naturais e culturais do país, e realizando diversas ações sociais e ambientais. O projeto é uma iniciativa importante para a promoção da sustentabilidade e da preservação ambiental, além de ser uma forma de valorizar a cultura e o patrimônio do Brasil. Por isso merece o seu like e a sua inscrição no canal. A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau.